Móveis Vali Móveis Vali, pra você que ainda não conhece, móveis Vali são 1800 metros quadrados de showroom Móveis de muitíssima qualidade e preços muito especiais, você quer conferir? Essa cristaleira aqui, olha, é uma cristaleira em mogno, vidro jateado, acabamento em poliuretano, toda de espelho por dentro Aqui embaixo você ainda tem um armário, você vai pagar por ela 5 pagamentos de 30 mil cruzeiros É um preço razoável por um móvel de qualidade que você pode adaptar em qualquer lugar da sua casa, né? Agora vem ver essa mesa, tem uma coisa muito interessante É uma mesa em mármore, só que ela é revestida com uma resina alemã Essa resina alemã, ela causa o isolamento do mármore, ou seja, você encosta e não tem aquela sensação do frio, né? Da temperatura que é própria do mármore E por outro lado, se você der o bar café, vinho, qualquer coisa que geralmente possa vir a manchar o mármore Não vai acontecer nada com a sua mesa Essa aqui, desse tamanho, com 6 cadeiras, você vai pagar 5 pagamentos de 50 mil cruzeiros Agora, eles têm quadradas, ovais, maiores, menores, enfim, conforme a sua necessidade Agora, você quer um conjunto estofado muito legal? Dá uma olhada nesse aqui, olha Conjunto estofado, 3 de 2 lugares, em jacar, com detalhes em mogno, almofadas soltas Você vai pagar por ele 5 pagamentos de 50 mil cruzeiros E se você está procurando uma sala de jantar, dá uma olhada nessa aqui, olha Gostou? Sala de jantar completa, em mogno, acabamento em poliuretano, mesa com tampo de vidro, bufê 6 cadeiras, você vai pagar por ela, 5 pagamentos de 70 mil cruzeiros Então, anota Móveis Valer, rua Clélia 658, na Lapa Telefone 628425 Domingo vai estar aberto para você das 10h às 18h Promoção até o fim do estoque Mas corra que o estoque não é muito grande Preços muito bons, porque além disso, eles seguram cheques E fazem desconto à vista Não perca em Móveis Valer